Presidente da Autoridade e Região Administrativa Especial Oikusi Ambeno no Zona da Economia Especial Social Mercado, ZIMS, Arsenio Paissão Banu, Atoli Hirakne, mais jornalistas iria sexta semana. Líder Máximo Raiwane reconhece difícil resolver problema com a balabaric ou menor idade, o russi oikusi, nebe maifan, manutolun, pentolan, ihadili, buka osan, onde sustenta a necessidade da família, nuné ikusmai, abandona a escola. Mas o russi no banu desconfia o russi oikusi, mas o russi nação do vizinho da Indonésia. A escola é o reme, mas o reme, mas o reme e o reme não precisam ser o reme. Se o reme e o reme, o reme, como o reme, o reme, o reme, que tem um reme e com o reme, na economia familiar. Quando o seu filho é suficiente, uma pessoa vai fazer isso, uma pessoa vai fazer outras escolas. Nós temos que fazer isso, porque nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. A gente vai fazer isso, mas a gente vai fazer isso. A escola é obrigatória para fazer isso. A escola não é obrigada, para fazer isso. está fazendo isso. Agora temos que ter essa situação. Quando você tem que fazer isso, o senhor é obrigado! Quando você tem que resolver isso, alguém sabe que ele tem que ter deus. Porém, todos nós temos que ter deus. A gente tem que tomar deus. A senhora é obrigada, mesmo o número do senhor para saber que o senhor é obrigado. Okay. Ou para ajudar a construir a reforma política e integrar o Three Matters, de dar o trabalho. para o serviço ou a Comissão Nacional de Direito Laboratório para a resolução do problema. Querido Santos, Matias Eli, ZMN.